Ó, agora você vai concorrer a um prêmio maravilhoso da televisão. Banguzeira, tá? Eita! Você agora vai concorrer ao Jojosca! Gente! O Jojosca é um prêmio diferente. Aqui você recebe a indicação, mas ao mesmo tempo já tem que fazer a interpretação de uma personagem, da mesma personagem, só que em diversos gêneros. A sua personagem vai ser a Fabiana Carla de Guadalupe Superdramática. Olha! Gente! Eu vou passar situações, o seu texto vai estar no TP e a Jojo vai ser a nossa diretora cinematográfica. Meu Jesus! Tá preparada? Tá ficando... Nunca! Fabiana Carla de Guadalupe Dramática depois de 5 doses de tequila. Claquete, cena 1, take, que cachaceira de marré descer. Hum! Eu sei! Shhh! Eu sei! Tá? Foi difícil pra você. Também foi difícil pra mim. Tá? Sancho... Hum! Você não imagina quanto que eu sofri longe dos seus braços, tá? Carlos Fernando Rangel! Tá? Mas eu tenho que partir. Eu vou embora. Me larga, me desce! Não me empurra! Tá? Porque é melhor pra nós dois. Adeus! Adeus! E agora, o desafio final. Fabiana Carla de Guadalupe Dramática depois de 5 doses de tequila e chorando porque descobriu que o seu grande amor é, na verdade, seu irmão gêmeo. Claquete, cena 1, take, não pode ter incerticidade familiar. Não pode ter incerticidade familiar. Parou! Parou! Falei alguma besteira? Parou! Você falou tudo! Parou a palhaça! Eu sei! Olha, eu sei! Segura aí! Eu sei que foi difícil pra você! A minha não tem que estar louca! Eu tô muito doida! Como se você já passou lá pelo seu irmão, você está maluca! Eu tô curtindo no álcool, Jacoto! Então foi tudo! Volta lá, lhe dá! Mas eu tenho que partir! Meu irmão! É minha cara! Sua mãe vai te quebrar na vassoura, amigo! Vai eu! Eu não consigo olhar pra ele! Imagina eu homem, Jojo! Incerticidade não pode! Incerticidade não pode! Gente, a gente... Chegou a hora do grande resultado da premiação Jojosca! Olha! Música de suspense... E o Jojosca vai para... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Quem será? Uou! Fabiana Carla de Guadalupe! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos pra ela, maravilhosa! Diva! Aplausos! Ai, gente! Que coisinha... Olha! E agora o discurso... Que você é nossa vencedora! Miserável! Ai, perdoe! Eu falei que eu me assombrava, gente! Ai, chega... A alma saiu do meu corpo! Que é? Que estresse é o primeiro chato! Aplausos! Aplausos!